A ocorrência registrada na BR-101 na noite desta quinta-feira destruiu um veículo com placas de forquilinha. Após uma carreta de balneário Pissarras colidir na traseira do carro, o automóvel pegou fogo. O acidente foi registrado no quilômetro 327, em Capivari de Baixo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o corpo de bombeiros compareceu ao local e conteve as chamas. A mulher que estava no carro ficou ferida e foi encaminhada ao hospital de Tubarão.